O governo do estado do Piauí está realizando, vai realizar a contratação de servidores terceirizados. Essa é uma das maneiras encontradas também pelo governo de manter o funcionamento não só do serviço público, mas garantir o funcionamento de algumas empresas que possam vir a ser contratadas. Deixa eu falar com o Clebson Lustosa, que traz detalhes para nós sobre essa decisão do governo. Clebson, boa tarde. Isso, Joelso. Mais uma vez, boa tarde para você, para a Cláudia e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Joelso, segundo o governo, será a contratação de 5 mil terceirizados, mas segundo a própria Secretaria de Administração e Previdência do Piauí, não vai ser novos cargos de trabalho. Isso porque, segundo a Secretaria, a SETPREV, alguns contratos já foram encerrados. Então, o que aconteceria seria uma substituição desses funcionários. Só que antes da contratação desses 5 mil terceirizados, segundo a Secretaria, uma audiência pública deve ser realizada. A audiência é essa que deve acontecer de forma virtual, diante de todo esse enfrentamento de combate ao coronavírus. Uma audiência pública para explicar como é que vai acontecer o processo e até mesmo trazer informações para as pessoas que têm interesse de se colocar à disposição de prestar esse serviço para o Estado de forma terceirizada. Sobre esse assunto, nós conversamos com o Secretário de Administração e Previdência do Piauí, Merlonque Solano. Quero me dirigir à sociedade em geral e aos empresários de modo particular para anunciar que nós estamos realizando um processo citatório com o fim de contratar serviços de mão de obra terceirizada. Serviços muito importantes para todos os órgãos do Estado e para a sociedade. E em função das consequências do novo coronavírus, que exige como principal resposta do Estado e da sociedade o isolamento social com o fim de evitar a rapidez da contaminação e a generalização da contaminação, que traria graves consequências para todos nós, não realizaremos a audiência pública presencial. Realizaremos a audiência pública em regime de consulta virtual. Todas as informações para isto estão já no site da Secretaria de Administração. Os empresários de mais interessados podem entrar e fazer as consultas necessárias, manifestar suas dúvidas, fazer suas indagações e todas elas serão respondidas na forma da lei que rege os processos citatórios. Terceirizados que devem ocupar vagas em várias instituições do Estado do Piauí e instituições do Executivo. Segundo o secretário, as pessoas que tiverem interesse, as empresas que tiverem interesse de participar desse processo licitatório, eles devem informar, enviar um e-mail, se colocando à disposição, colocando o interesse através do e-mail Através desse e-mail, as pessoas que tiverem interesse, antes da audiência pública, elas precisam mandar um e-mail para esse endereço, se colocando à disposição e dizendo que tem interesse de se colocar à disposição dessas vagas para as vagas terceirizadas no Piauí. João Elson Obrigado. Obrigado.